Cansado de ouvir esse som e bater aquele desespero? Em frente, o vento! Não aguenta mais aquele aço 1 barra 10 no seu time? Se não pode vencê-los, junte-se a eles. Seus problemas acabaram. As organizações Madeira 5 têm orgulho de apresentar a Escolinha de Aço. Nas primeiras aulas, vamos ensinar a não estacar a passiva do imperdoável apenas quando estiver 0 barra 7. Mas tu é ruim, hein? No último módulo, nossos especialistas trabalharão a mente vencedora de um iaço. Nunca o jogo é um V9. Depois de passar na Escolinha de Aço do Madeira 5, eu não sou mais o iaço 0 barra 10 do outro time. Faça como nossos profissionais. Não perca a sua chance e se inscreva hoje na Escolinha de Aço. Mais um curso educacional de Liga Flegios com a qualidade chancela das... Organizações Madeira 5. Nós vamos bufar o seu talento no Nozinho. E aí E aí E aí E aí